Gente, boa tarde. Parece que tava ocupada. Na verdade, ainda tô ocupada, né? Porque, porra, eu não varri a casa ainda. Aí, botei os meninos pra ir pra escola. Aí, vim agora sentar aqui pra... Pra subir o vídeo pro canal, né? Porque veio subir hoje. Vocês acreditam, tem um vídeo que veio subir hoje. Aí, agora... Vou tomar um banho. Jesus, vou comprar uma vassoura. Aí, vou comprar... Vou tomar um banho, sabe? É isso. Mas ainda tem coisa pra fazer. Bastante. Varrer casa, passar pão, guardar roupa, lavar roupa, trovar roupa. Aí, eu vou passar por dia na sexta. Mas, vou... Vê como é que eu quero. Vou gravar vídeo amanhã pra postar no sábado. Amanhã é sexta. Aí, eu gravo amanhã, posto no sábado. Aí, eu não posto no domingo, posto na segunda. Assim seja. Mas, é isso. Aí, a gente vai lá na minha mãe. Porque a gente tem o comício da minha prefeita. Aí, a gente vai lá. Pra tomar o comício da mãe. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu que lavar meu cabelo. Imagina, eu não vou lavar e doerro. Eu vou lavar fora amanhã. Então, tem cabelo novo. E aí, eu tinha só as brefões aqui. Mas, é isso. Gente, boa tarde. Estamos por aqui. Esperando as crianças chegarem da escola. Hã? Vai chamar alguém? Hã? Tão deitar aqui no sofá. Tão deitar. Tão mais ou menos. Não tá tão quente. Tão tão frio. Esperando a gente me dar roupa. Pra fazer um pão pra mim. Pra gente merendar. Tão assistindo The Walking Dead de novo. Tô esperando a estreia daquele filme. O Poço. Eu já assisti O Poço. Aí, agora tem O Poço 2. Tão esperando a estreia que é sexta-feira agora. Acho que amanhã, ó. É amanhã. A estreia do O Poço. Aí, ociosa. E vão assistir o vídeo que eu liberei hoje, tá? Agora eu vou gravar o vídeo só. Porque eu tô postando aqui na feira. Um sábado. Bom dia, gente. Onde é agora? Eu ia voltar o feijão de novo. Na verdade, eu acordei bem cedo no outro, sabe? Mas foi porque eu tava tão... Cansada. E eu acordei era 6 horas. 6 e 3. Aí, eu fiquei assim... Ai, eu dormi só mais um pouquinho. Até as 6 e meia. Aí, acabei me acordando. Era 7 e 2. Aí, eu fiquei... Só um pouquinho. Só até as 7 e meia. Aí, acabei acordando agora. Até agora o quê, né? Faz um 5 minutinho. Aí, já tô botando o feijão de molho. Pra há pouco cozinhan. Sebenam algo... Esquintado. É, eu tô de popa cozinhan. Aí, eu tô... Vamos fazer um café e cuidar dos deveres de casa, né? Tem uma hora para as crianças hoje ainda, e vou para o palabar, e também para o palabar. Eu coloco um pouquinho de vinagre no feijão, porque ele fica mais clarinho. Não sei se vocês colocam, porque eu coloco um pouquinho de vinagre e ele fica bem clarinho. Sabe? É bom também. Eu acho que tá ligado. É muita gente, luta política. Política, meu filho, esses dias tá louco. A gente leva outra série política, né? Até de margem. E aí 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 Gente, sumi por esse motivo. Olha, tava organizando aquela lavanderia. Aí ainda faltou algumas coisinhas, né? É... Tem roupa ali Tem roupa aqui Tem umas roupinhas aqui dentro pra lavar ainda Esses daqui tão limpos Aí botei o negócio aqui, olha É... Resolvi não colocar mais na sala Aí também coloquei o negócio de limpeza Tudo aqui, ó Tudo ok É... É... Só faltou o sabão e pó Mas o resto já tem É... As coisas também tava lavando louça, ó Mas tá tudo limpo O ração do Bilu tá ali E é isso Faltou só algumas coisinhas aqui, ó Bom dia, gente Tô por aqui fazendo um cafezinho Mas hoje é aqui É... É aqui porque... Eu tô afim de fazer café no... Tava bem maciozinho antes que eu saí de casa Agora pode ficar bem durinho Depois que eu saí de casa Poeira isso, querida Poeira Sabe que é poeira Só que tem poeira aqui Que é pra vinte pessoas Só uma pega Ai 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 Mas é isso A gente vai já ter que sair Vamos ter que estar na aula já já Mas é isso, né, gente Sala Sala tudo ok Mas agora é só ficar cheia a sala Depois é só... Eu decorar um pouquinho Porque tá faltando decoração Nossa, coitada É isso Vou botar dando bem no Joaquim E... É isso A gente vai já ter que sair pra rua Pra entender algumas coisas Né? Né? Se o né não sair da minha boca Não sou ele Acho que ele falou E é isso Tem bastante coisa pra trabalhar Ajeitar ali no quarto E tem mais de lavar a roupa Agora que falta só a roupa do sexto Mas... Não é isso Amanhã já é as eleição, né, queridas? Tchau 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 Tchau